Novo Kia K900 2019 em sua segunda geração, chega mais moderno e luxuoso. O sedante grande porte e carro-chefe da marca fica acima do Kia Stinger e do Kia Kadenza. Então pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, pois é muito importante. No design ele traz um visual inovador e sofisticado. Na frente ele traz faróis em full LED com assinatura luminosa dupla, grade tigrada cromada e detalhes cromados no para-choque. Na lateral ele dá para notar o seu grande porte com linhas suaves. Ele traz moldura dos vidros, maçaneta das portas e frisos laterais cromados, retrovisores com repetidores de setas e bonitas rodas de 19 polegadas. Na traseira ele traz lanternas cromadas em LED, friso cromado no para-choque e saída dupla de escape cromada. No interior ele traz muito luxo e materiais de excelente qualidade, revestido em couro e madeira no painel e console e revestimento em couro nas portas. Além disso, o cliente pode personalizar o interior com as cores bege, preto e marrom siena. Nos principais itens ele traz um cluster digital de 9,7 polegadas com computador de bordo completo com informações relacionadas à velocidade, navegação, áudio e sistema de assistência ao motorista. Volante multifuncional revestido em couro e madeira com aquecimento, bancos revestidos em couro e napa ajustável com aquecimento e ventilação, ar-condicionado de 3 zonas com saídas de ar digitais para os bancos traseiros, iluminação ambiente em 64 cores, cortinas elétricas, vidros, retrovisores e abertura do porta-malas eletricamente, head-up display, carregamento de celular por indução, encosto de cabeça com telas digitais, sistema de som premium hammer cardon com 900 watts e 17 alto-falantes e uma central multimídia completa com uma tela de 12,3 polegadas compatível com sistemas android auto e apple carplay. Na segurança ele é nota máxima, ele traz controle de tração e estabilidade, monitor de ponto cego, assistente de partida em rampa, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, controle de freio, sistema ISOFIX, cintos de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, freio a disco nas 4 rodas, controle de cruzeiro adaptativo, airbags duplos, entre outros itens. Nas dimensões ele possui 5 e 12 de comprimento, 1 e 91 de largura, 1 e 49 de altura, 3 e 10 de entre-eixos e um gigante porta-malas. Na motorização ele usa o mesmo motor e transmissão do Stinger, ele usa o motor 3.3 V6 biturbo de 370 cavalos e 52 kg de torque, associado a uma transmissão automática sequencial de 8 velocidades com modos de condução e trocas manuais pelo volante. Ele possui uma aceleração de 0 a 100 em 4,9 segundos, números de um verdadeiro esportivo, com suspensão independente nas 4 rodas. Em relação aos preços, ele é vendido nos Estados Unidos por 59 mil e 900 dólares. No Brasil ele já foi vendido como Cores, entre os anos de 2014 a 2016, mas essa nova geração não tem previsão nenhuma, ainda mais pela chegada do Stinger, recentemente aqui no Brasil, que compartilha a mesma motorização e possui um preço de 399 mil e 990 reais. E aí, o que vocês acharam do Kia K900 2019? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se você queria que esse modelo viesse para o Brasil. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.